...boatos a respeito da vereadora. Disse que Marielle teria engravidado aos 16 anos e que teria sido casada com o traficante Marcinho Vepi. Depois da repercussão negativa, o deputado apagou a postagem e admitiu que repassou a informação sem checar. Acho que cometi um equívoco, reconheci, e a prova do meu reconhecimento é que fiz a retirada. Então, isso para mim foi o suficiente. Gente, por ser um policial, por ser um coronel da polícia, eu deveria ter tido uma informação mais consistente, de uma fonte idônea. Eu não chequei assuntos. Realmente, isso eu posso dizer que foi verdade.